Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. Você conhece a expressão Back to the drawing board? Back to the drawing board? Dizemos Back to the drawing board quando um plano ou um projeto falhou e nós decidimos começar tudo de novo. Drawing board é a pasta de anotações, drawing board, onde se fazem os rascunhos de um plano. Listen and repeat. O nosso plano não funcionou, então temos que pensar em um novo plano. A nova embalagem que nós criamos não aumentou as nossas vendas como nós esperávamos. Então, tivemos que começar do zero. The new package we designed hasn't increased our sales as we hoped, so is back to the drawing board. A minha experiência foi um fracasso, então estou fazendo tudo de novo. My experiment was a failure, so I'm back to the drawing board. My experiment was a failure, so I'm back to the drawing board. Very good, and that's it for today. Thanks for watching. Escreva nos comentários aqui abaixo uma frase com Back to the drawing board. e parecidas com essas que eu falei nesse vídeo e Melhore Seu Inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhore Seu Inglês. Dicas diárias e videozinhos, eu e a Eric, a gente faz todo dia, show, show. Para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erica. Fica aqui, um grande abraço and see you next class!